É, tá difícil de reconquistar você O seu sorriso é meu maior prazer Mesmo sabendo que não tem mais jeito Tá doendo dentro do meu peito E eu preciso tanto de você É, essa história merece um final feliz Eu sei que ainda existe cicatriz Me dê uma chance e tudo vai mudar Irei te reconquistar Eu sei que eu errei e errar é humano Ninguém é perfeito como eu te amo E aí vem você fazendo os mesmos planos Se eu feito pouco nem imaginando Que era em mim que você tava pensando Vem e traz de volta esse sorriso Te levo pro meu paraíso É comigo que você quer viver Vem, mata nessa vontade louca Fazer amor, beijar na boca Eu sei que você também quer Eu sei que eu errei e errar é humano Ninguém é perfeito como eu te amo E aí vem você fazendo os mesmos planos Se eu feito pouco nem imaginando Que era em mim que você tava pensando Vem e traz de volta esse sorriso Te levo pro meu paraíso É comigo que você quer viver Vem, vem, mata nessa vontade louca Fazer amor, beijar na boca Eu sei que você também quer Vem e traz de volta esse sorriso Te levo pro meu paraíso É comigo que você quer viver Vem, mata nessa vontade louca Fazer amor, beijar na boca Eu sei que você também quer Eu sei ser homem, você é minha mulher É Aqui no programa é Nelson Moura na TV Henrique, como é que você tá? Prazer imenso estar aqui com você Porque a gente tem que so Rosa Com você também vai vir Uma vez em você Prazer imenso estar aqui com você Prazerim, mais você tem que sofrer Uma vez em você Mas você não tem que sofrer Parazer amostrar Eu sei que você está bem E aí Parazer imenso estar aqui com você Parazer空